Boa tarde, morecas. Vamos para a aulinha, né? Como prometido, né? Eu postei a pedrita, no vidrinho de esmalte, e perguntei, né? Perguntei não, coloquei lá que se vocês comentassem 50 vezes, né? Que eu daria essa aula. Então, como prometido, a gente vai dar essa aula. Eu não tenho a peça, tá bom, morecas? Eu não tenho a peça, essa peça foi feita em aula, né? Na época que eu tava dando aula em loja. Eu não tenho ela, ela foi vendida, essa peça, né? Mas a gente vai tá tentando fazer ela novamente pra vocês, tá bom? A peça é só aqui, ó. Tá vendo? Eu vou tá passando pra vocês. E é isso. Vamos lá, tá bom? Morecas, eu vou começar pela parte da pele, né? Da cor pele. Você vai pegar um vidrinho de esmalte, né? Você pode encher ele de cola ou vazio, né? Eu já peguei aqui, essas ferramentas aqui da Bluestar, né? E furei aqui, tá? Então, a gente já vai começar, né? Eu vou cobrir o vidrinho, tá? Já vou tirar aqui, ó. Eu vou cobrir o vidrinho, tá? Com 50 gramas de massa. Vamos lá. Deixa eu botar isso pra cá, que senão vai cair no chão. Aqui. Eu tô usando a massa pele amarela da Influente, tá, amor? Aqui ela, porque essa massa tá bem fresquinha, então... Tá pegando 50 gramas. Pronto. Pronto. 50 gramas. Deixa aqui tomar um vento. Ó, porque ela tá muito... Olha, moleca, como essa massa tá, ó. Tá vendo? Muito fresquinha. Então, 50 gramas de massa. Você vai sovar o tanto que você puder sovar essa massa, tá? Eu já tenho uma adiantada aqui, moleca, que eu fiz cedo, né? Pra mim poder tá fazendo com vocês, tá? Essa peça é uma peça que vai dar um pouquinho de trabalho, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente vai fazendo. Aí, a gente vai fazer a bolinha. Aí, aqui, ó, eu depois eu tenho até que limpar aqui, que esse vidrinho é utilizado. Ó, eu boto aqui, ó, até embaixo com ele. Ó, já tô sentindo ele aqui embaixo. Aí, aqui agora, moleca, eu vou fazendo assim, ó. Ó, sem pressa nenhuma de subir a massa, tá? Não passo cola. Se você estiver em segurança, quiser passar cola, vocês passem, tá bom? Eu não passo cola, tá bom? Eu ia deixar pra gravar amanhã, mas aí eu achei que poderia a peça ficar dura demais, as pecinhas que eu fiz, perninha, assim, entendeu? Aí, ó, você faça bem, tá vendo? Tá vendo? Ó, aí, aqui, moleca, eu vou ajeitar pra não passar, né? Não pode subir o vidrinho, senão depois o vidrinho não vai fechar direito. Ó, aí tira todo o excesso. Aí, aqui é uma questão de jeito. Você vai ajeitando, ajeitando, ó. Eu vou dar o bombando também pra vocês, mas eu não vou mais fazer essa parte, tá? Então, a mesma medida que eu der da pedrita, vocês já anotam que será também o bombando, tá bom? Ó, e aqui, ó, é uma questão de, ó, eu vou botando na mesa, vou fazendo assim, pra ficar direitinho, tá vendo? Assim. Aqui você pode fazer assim com a mão também, ó. Bom, moleca, aí vai ficar assim, tá bom? Aí você deixa secar. Se quiser fazer um biguinho, você faz um biguinho, né? Vai aparecer, mas pode fazer, tá bom? E você vai deixar quieto, 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 quieto. Aqui, ó, quanto mais você acertar o outro, tá bem certinho, tá bom? Você tira, vai limpando aqui, pra não atrapalhar depois de você fechar o vidro. Pronto, vai ficar assim. Tenta o máximo, deixa bem lisinho, tá, moleca? Bem lisinho. Eu já vou botar pra cá. Tá, tá aí? Agora, a gente vai pegar, né, um pouquinho. Vamos esticar aqui um pouquinho. Você pode fazer uma minhoquinha, se quiser, até mais fácil. Aí você vai esticar um pouquinho, que é pra gente cobrir, né, a tampinha que vai ser a parte do pescocinho, tá, moleca? Ó, não precisa ser muito grosso, tá? Qualquer uma pessoa consegue fazer uma peça dessa, tá bom, moleca? Novata, meninas novas que estão chegando agora no biscuit, não tenha medo, pegue, tente fazer, tá bom? Tá certo. Aí, pega aqui a tesoura. Tira o excesso. Eu não passei cola, tá, moleca? Se você quiser, você passa e cola. Ó, eu faço assim, porque a gente vai tirar aquela emenda, né? Ó, por enquanto, você pode deixar isso aqui assim, ó. Depois, a gente vai limpar isso aqui, tá bom? Ó, assim. Agora, aqui, ficou muito alto, né? O que que eu faço? Eu faço, eu vou, corto um pedaço, ó, fica mais ou menos um dedo, tá? Você corta um pedaço, ó, tiro. Agora, aqui, moleca, pra não ficar grosso assim, ó, eu vou fazer isso, ó. Tá vendo? Depois, a gente tira direitinho com o estilete, tá? Ou não precisa. Se caso você quiser, colar a cabecinha aqui. Eu nunca colo a cabeça, eu sempre deixo solto, porque é mais fácil pra pessoa estar utilizando a colinha que vai ser colocada aqui dentro, tá? Eu coloco a colinha aqui dentro, eu utilizo aqueles vidrinhos de adoçante, né? Quando acaba, eu boto a cola ali dentro. E boto aqui sem problema nenhum, né? Porque, às vezes, tem menina que pergunta, Mas, moreca, como é que você coloca a cola no vidrinho? Então, é desse jeito, moreca. Então, já fizemos essa parte. Agora, a gente vai pra parte da perninha, tá? Eu vou fazer uma perninha só, tá? Todas duas é feita do mesmo jeito, tá? Aqui já tenho a minha perninha, ó. Tá? Bem fofa, ó. Tá vendo? Eu até deixei de ficar virando, ficou marcado aqui um pouquinho. Mas, ó, o pezinho, tá? Então, vamos fazer. A perninha, moreca, quantas gramas pra perninha, moreca? Quantas gramas pra perninha? Trinta gramas pra perninha, tá, moreca? Pronto. Um pouquinho. Trinta gramas. Você vai fazer a perninha, assim. Ó, uma bolinha. Aí, você vai fazer um rolinho. Um rolinho com seis. Ó, tá vendo? Até ultrapassou seis aqui. Pera aí que eu vou diminuir um pouco. Ó, com seis. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou tirar já aqui, ó, a parte do pezinho. Ó, um dedo. E aqui, eu vou dividir. Assim. Tá, ó? Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu só vou pegar daqui, ó. 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 Pra cima e pra baixo. Tá, ó. Aí, agora aqui, a gente, ó, ajeita. Aqui, a gente ajeita. Aí, aqui, a gente vai pegar uma ferramenta aqui, ó. Aqui, a gente já deu uma levantada, lembra? A gente deu uma levantada aqui, ó. Aí, eu que faço assim. Ó. Vendo? E aí, eu que faço assim. Olha, moleque, já ficou com a cocanharzinha, tá vendo? Aí, aqui, a gente vai fazer assim, ó. Fazer o dedinho. A gente vai alisando, tanto que a gente achar que tem que tá alisando, tá? Ó. Ó. Aqui, ó. A gente tem aquela arte. Você sempre, quando fizer um pezinho, quando eu vou fazer um só, eu não vou fazer isso. Mas, sempre quando você fizer um pezinho, você tem que pegar e você tem que ver se ele tá do mesmo tamanho do outro. Você bota um no outro assim, tá? Eu sempre ensino, quando eu faço, desse jeito pra vocês poderem fazer, ó. Aí, eu vou marcar aqui, ó. Aí, a gente fez isso. A gente vai tirar o dedinho. Deixa eu pegar um pouquinho aqui do... A ferramentinha, quando tá deslizando, o extra móvel. Um pouquinho de nada, Maricó. Tá? Vou ter um pinguinho aqui. Aí, aqui, agora a gente molha a ferramenta, tá? Aí, a gente vai tá tirando um dedinho. Tá? Eu já pego daqui, ó, de trás, tá? E levo pra frente. Ó. Aí, aqui, ó. A gente arredonda ele. E já ajeita o doado. Assim. Aí, agora, a gente vai pegar e vamos marcar os outros, ó. Meio. Meio. E... Meio. Aí, vamos aqui, ó. Vem, só, tá ligado? Vem, só, tá ligado? Como agora está marcando, vou marcar mais um bocadinho, olha aqui, olha só. Veio o dedinho. Vou ajeitar esse. Pronto. Aí eu peguei essa ferramentinha aqui, olha. Vocês podem pegar um tampinho de caneta, vou marcar só o dedinho deles, olha. Assim. Vou segurar aqui para marcar o joelhinho. Vou tirar. Vou marcar mais um pouquinho, assim. Para vocês quiserem, levanta o pedinho assim. E aqui, onde vai encostar, eu vou, onde vai encostar, você pode pegar o corpinho que você já fez e encostar para ver se vai ficar do jeito que você quer. Tá bom? Se você quiser assim, se você quiser o pedinho virado assim para cima, olha, assim, olha. Aí você escora, você vai marcar assim. Tá bom? Então, a perninha é isso. Aí você fica sempre, moreca, se sua massa tiver como a minha, bem fresquinha, toda hora você desvira e faz assim, para não ficar marcado, né? Eu boto em cima do tapetinho e vou toda hora eu fico mexendo nela, tá bom? Pronto. Aí a mãozinha, a mãozinha, moreca, a mãozinha é 15 gramas, tá? 14, pronto, 15 gramas. 15 gramas na mãozinha. A mãozinha. Ah, eu esqueci de falar que a perninha fica com 7, tá? Primeiro fica com 5, depois com 7. Ó, o bracinho, eu não faço mais fino, nem mais grosso. Eu faço assim, ó, aqui tá com... Ó, passou um pouquinho de quadro. Tá com 4,5, tá? Tá com 4,5, tá? 4,5. Aí aqui, ó, a moreca vai tirar a partezinha da mãozinha, no dedo. E aqui também vou dividir. Tá, ó. Ficou assim. E agora a gente vai ajeitar. Ó, a gente vai ajeitar. Ó, tá vendo que já, já aumentou um pouco. Aí aqui, ó, a moreca vai fazer isso. Eu vou amassar e vou puxar pra ponta assim, ajeitar as laterais, tá vendo? Ou então você pode fazer uma ferramenta. Ó. Mas aqui fica gordinho, tá vendo? Ó, aqui tá gordinho. Ó, pronto. Pronto. E pronto. Aí eu vou pegar agora... Vou pegar com a tesourinha. Ó. Vou dar até aqui. Ó. Assim. Ó, tá vendo? Aí aqui eu já fui enfiar no meu dedo aqui, ó. A gente puxou esse dedo. Pronto. 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 Aí, o que que eu faço? Eu pego, ó, dou uma ajeitada. Ó. Assim, tá vendo? Aqui fica mais gordinho. Vou cortar um pouco. Tô achando muito comprido e é dedinho de criança. Ó, vou cortar um pouco. E vou pegar, ó. E vou marcar pra gente poder tirar os dedinhos. Então, aí aqui, a gente vai, ó. Tirar assim, eu abro. Ó, eu só tiro a marcação da tesoura. Ó, eu vou dar uma arredondadinha. Mesma coisa aqui. Minha mão é muito gordinha. Eu acredito que fica na frente, mas não tem como ser de outro jeito, porque eu tenho que fazer, né? Você também pode pegar a ferramenta, né? Se você tiver uma mão gordinha igual a minha, e achar que a sua mão não tá dando conta. Ó, tá vendo? Aí aqui, ó. Ó. Ó, tá vendo? Aí aqui, ó. Eu não vou dobrar a mãozinha dela, não. As duas mãozinhas dela tá esticadinha. Vou só deixar assim mesmo, ó. Tá vendo? Aí eu vou pegar, como é uma criança, eu vou botar umas dobrinhas. Assim. Tá bom, moreca? Ó. Aí vai ficar assim. Aí aqui, você também vai encostar lá, né? E vai ver. Eu não vou encostar, eu já vou fazer assim, ó. Ó. Empurra assim um pouquinho pra dentro, ó. Tá vendo? Aí você também vai colocar pra secar e deixar quieto. Eu já tenho as duas mãozinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó, as duas eu fiz do mesmo jeito que eu falei. Tá vendo? Tá aqui. Os dois pezinhos, as duas mãozinhas. Agora, a gente vai pra cabecinha. A cabecinha, moreca, a gente vai pegar 80 gramas de massa e a bola 70. Tá? Essa da foto que eu postei pra vocês, se vocês quiserem, é a mesma medida. Vocês só trocam a bola. Como eu não tinha a bolinha 75, que foi a que eu usei, na que eu postei lá na foto, tá? A bola é 75, mas eu uso 80 gramas de massa. Tá bom? Então, se você quiser e tiver a bolinha 75, vai ficar com a cabecinha maior. Eu gosto de boneca de cabeça maior. Mas eu não tinha, tá? Eu não tinha a bola 75. Eu tenho que comprar. Então, eu tô fazendo com a bola... Eu tô fazendo com a bola 70. Eu vou ter uma massinha aqui, bem incrível. Olha o marquinho que a gente é patrocinada. Uma massa muito boa, olha isso. Deixa eu ver aqui se tem 80 gramas. Gente, nunca mais eu faço isso na minha vida. Passou todos os dois. Duas graminhas que passou. Mas eu vou deixar assim mesmo. A bolinha já furada. Tá, ó. Eu gosto sempre de trabalhar com... Já com... Assim, eu deixo. Tá? Não olha não, tá, moreca? Porque eu fui tirar o adesivo que tinha aqui. Quando eu dava aula, a minha ferramenta era tudo marcada pra não sumir com as 10 alunas. E eu não tive tempo de passar algo pra tirar. Mas tá bom. Bom, aí a gente vai pegar aqui a massa. Tá? Vai fazer uma bolinha. Olha, eu fiz uma bolinha. Aí eu vou... Fazer um pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. Então. Esse pãozinho de queijo, eu vou medir pra vocês, tá? Tá dentro da palma da minha mão, tá vendo? O tamanho. Eu vou medir pra vocês, ó. Tá com 7. 7. Tá bom? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o rolo. Ó. Vou botar aqui, ó. No meio. E vou levar pra cima. Ó. Eu não tô apertando pra cima. Eu só vou levar, ó. Ó. Vou levar pra cima. Levar pra cima. Pronto. Ó. Aí ficou assim, moreco. Tá vendo? Ficou essa marca. Onde vai ser a nossa bochecha. E eu levei pra cima. Eu vou somente colocar aqui no meio. No meio. Botei no meio. Ó. Aí agora o que a moreca vai fazer? Agora eu vou, ó. Com a minha mão, ó. Sem fazer força. Tá, ó. Sem fazer força. Agora eu posso tirar aqui. Sem fazer força, tá? A gente vai... Tá, cloro. Ó. Já tá até ultrapassou já aqui, tá vendo? Ó. Aí eu vou mais um tadinho. Ó. Ó. Mais um pouquinho. Tá vendo? Não sei se eu tirei meu mão de foco. Aí aqui, agora. O que que a moreca faz quando chega aqui? Aqui a gente vai pegar um cabo do pincel modelador. Tá? E eu vou também ultrapassar aqui. Eu tenho que ultrapassar aqui. Não faz mal que aqui tem um buraco não, tá? A gente ultrapassa o buraco também. Ó. Ultrapassa o buraco. Se não, depois... Se não, depois... Aqui, ó. A gente não precisa se preocupar. Por quê? Depois vai vir aquela cabeleira toda que ela tem, certo? Ó. Eu tô com vontade de botar essa aula, moreca, de duas. Botar primeiro o corpinho, depois ensinar a botar cabelo, roupa. Para a aula não ficar grande demais, entendeu? Aí ficou assim, ó. Tá vendo? Ó. Aqui. Assim. Aí agora eu vou pegar aqui o rolo. Para ficar mais bonitinho. Aí a gente vai... Ajeitar tudo isso. Ó. Para ficar bacana. Ó. Eu não botei nariz. É uma bonequinha fofa, tá, moreca? Mas se vocês quiserem, vocês botam, tá? Lá. Tá até só cortadinho cá. Ó. Ó. Ó, bem lisinho. Tem que ficar bem lisinho. Aqui eu posso pegar de novo. Ó. Marcar. Enfim, ó. Essa parte aqui, tá vendo? Pra poder estar alisando. Posso poder estar ajeitando. Ó. Vou estar pegando aqui, fazendo assim também, pra frente, ó. Vai ficar bem quadradinho. Tá, moreca? Aí agora a gente vai pegar o marcador de boca. Deixa eu pegar aqui, que eu esqueci de pegar. A gente vai pegar o marcadorzinho de boca. Tá bom? Vai vir o meio. Pronto. 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 E eu peguei um cabo de um pincelzinho, né? Lá naquele eu fiz isso, tá? Aqui eu vou fazer ali, moreca. Deu ruim no negócio. Aí eu tive que botar um, abrir um boquinho e botar um dentinho, tá? Mas aqui eu postei pra vocês, é exatamente assim. E o olhinho que a gente vai botar, a Monica Art, né? Nossa parceira também. Tá? Eu vou botar esse da Moana, resinado 410M, tá? Aí eu vou estar pegando o parzinho aqui. Deixa eu ver aqui onde eu vou botar o olhinho. Aqui. E aqui. Acho que é mais um pouquinho pra cá, peraí. Assim. Aí eu vou botar dando uma apertadinha. Assim. Vamos botar botando a orelhinha. A orelhinha você vai estar pegando por fim de nada, de massa. E essa é toda a parte do corpo dela, tá? A gente já tá finalizando. Vai pegar um graminha pra fazer a orelhinha. Aí, duas bolinhas de uma grama. Aí eu vou botar botando aqui. A minha massa tá muito úmida, tá, moreca? Por isso que eu não tô passando cola, nem água, nada. Nada dessas coisas. Aí pronto, moreca. Aí você vai pegar e vai enfiar no seu isopor. Então, cabecinha pra baixo, sempre, tá, ó. Pra não deixar, tá? Pra não dar ruim. Deixa eu pegar aqui a ferramenta aqui. Vou botar a cabeça pra baixo. Pronto. Vou virar de cabecinha pra baixo. E vou deixar ela lá de cartilho, até ela secar. Certo? Pronto. Então, toda essa parte, né? Eu passei a modelagem pra vocês. Pronto. Então, essa daqui, moreca, eu deixei ela, mas abriu muito a boquinha, né? Aí, o que é que a moreca fez? A mesma coisa que eu fiz aqui com essa, tá? Só que aí abriu muito. Aí eu preenchi aqui com a massa da cor da pele. E peguei um rosinha bem clarinho e enxertei dentro da boquinha. E depois fiz uma minhoquinha de nada, né? Por dentro dessa parte aqui, fui encaixei esse dentinho, tá? Porque abriu muito, ficou muito estranho, tá bom? Então, é isso que a moreca fez com essa. Se caso vocês não entenderem, tiver alguma dúvida, tá, moreca? Eu vou e faço de novo, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer o quê? O ossinho, o ossinho da cabeça dela, tá? O ossinho da cabeça dela é 10 gramas, tá? Eu vou ficar um bocadinho perdido aqui, moreca, porque eu entrei e não peguei algumas coisas, né? Eu tinha que pegar uma basezinha acrílica pra botar embaixo. Eu não peguei, eu tô sozinha, o marido não tá aqui, tem cima da laje. Mas vai dar certo. Tem coisa que não preciso, né? Tá botando agora, mas vai dar certo. Ó, 10 gramas. 10 gramas a gente vai fazer o ossinho, aí você passa... Moreca, toda essa parte você vai fazer, vai deixar quieto, tá? Depois eu vou voltar com a outra parte, que eu vou finalizar essa aula aqui. O ossinho. Aí depois eu vou voltar, que vai ser o cabelo, o corpinho, tá? O cabelo, a roupinha, tá bom? Eu vou botar essa aula de duas partes pra não ficar muito comprida, tá? E você ficar um pouco assim, tá? Aí, ó, meio, a gente faz no meio, meio assim, ó, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Ficou parecendo até aquele negócio de fazer, ó, pro lado. Tá, ó. 10 gramas, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó. Assim. Fiar o dedo. Ó. E aqui a mesma coisa. Pronto. Aí que tá o ossinho, tá, ó. O corpinho. O pescocinho. A cabecinha. Fizemos tudo agora, ó. Ó, cabecinha. Fizemos as perninhas. Né, amor? É que se não, uma só. Mas todas as duas a mesma coisa. As perninhas. Os bracinhos. Tá, ó. Então, essa aula eu vou finalizar aqui. Vou voltar. Né, a gente botando, é, montando isso aqui, tá bom? Beijo no coração e até a próxima.